Já imaginou conversar mentalmente com outras pessoas ou receber suas encomendas por meio de drones? E que tal embarcar em uma viagem a Marte seguindo os passos previstos por nós tratamos? 1. Hoje vamos explorar todas essas previsões que podem acontecer mais rápido. Do que imaginamos? Já deixa o like aqui abaixo, se inscreva aqui no top 10 e lá no meu canal também. Bocó sétimo filho e vamos nessa! Número 1. Missão de Marte O mundo inteiro gostaria de conhecer um pouco mais sobre o planeta vermelho que envolve tantas teorias. No século XVI havia um astrólogo francês que ficou conhecido no mundo todo e entrou para a história. Eu estou falando de Michel Nostradamus. Também. Considerado um vidente. Muitas de suas previsões realmente aconteceram mesmo que tenham se passado muito tempo. Antes de morrer, Nostradamus deixou um livro chamado Contendo 942 Previsões no total. Uma das previsões Fala sobre Marte Ele diz que o fogo celestial cairá sobre o edifício real quando a luz do planeta vermelho se apagar. Elon Musk e a NASA Projetam uma viagem espacial para levar seres humanos a Marte em 2029. Mas nós tratamos previu que a primeira missão tripulada com esse destino aconteceria antes. Ele também observa que não importa quem vá primeiro o risco de... Muito ruim acontecia no mundo ainda é o mesmo. Número 2. Drones e entregadores Todos nós já fizemos compras online e isso tem afastado um pouco as pessoas dos grandes centros de compras. Os shoppings, mas ainda existem aqueles que preferem ir às lojas físicas. Um dos motivos é a rapidez. No entanto, uma coisa que está prestes a acontecer, mudando tudo o que conhecemos a respeito de compras e entregas. São os drones entregadores mais conhecidos como delivery drones. Essa realidade está mais próxima do que você pode imaginar. Em 2016 a Amazon lançou o Prime Air, primeiro drone de entregas do mundo. Com ele é possível fazer algumas entregas em menos de 30 minutos. Realmente é algo surpreendente. Ao mesmo tempo em que nos assusta. É ou não é? E a popularização está chegando, ou seja, é possível que seus presentes de Natal sejam entregues dessa forma?